Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo pra você que odeia base, pra você que não gosta de aplicar base. Você que tem a pele oleosa e fala, Nicole, por favor, faz um vídeo sem base. Fiz esse vídeo aqui completinho pra você, completinho mesmo, sem usar base, meus amores. Vocês que odeiam base vão amar esse vídeo. Eu fiz mais por um desafio que uma seguidora minha fez no Instagram, eu nem lembro quem foi, gente, que já tem tanto tempo. Ela falou assim, ah, Nicole, você podia fazer um tutorial sem usar base, usar uma maquiagem completa sem base. Será que você consegue? Aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça, já tem ó. Falei, gente, eu tenho que gravar esse vídeo, será que fica bom? Eu fiquei assim, na dúvida se ficava ou não. Se você quiser saber se fica bom ou não. Como que eu fiz pra fazer uma pele sem base, e pra parecer que tem base, e pra parecer que tá bem tchan, continuo assistindo esse vídeo. Gente, não repara minha sobrancelha de pertinho hoje não, tá? Que não fiz ela. Começando com o nosso primer da NYX, de Vônico. Já que você... Ai, começando pelo primer, gente. Eu tô toda embananada, espera. É pela sobrancelha, minha filha, que a gente vai começar hoje. Vamos lá, vou usar esse quinteto de sombras aqui da Louis Ansi. Essa cor. Vou começar contornando a minha sobrancelha. Gente, será que esse trem vai dar certo? Tô no meio de fazer um olhão e a cara ficar toda cagada. Agora sim, primer da NYX, né? Passar nesse lindo olho de olheiras. Então tá, vamos começar. Hoje eu vou fazer uma maquiagem colorida, porque todo mundo já tá falando. Nicole, por que você só faz maquiagem marrom? Hoje tem maquiagem colorida. Peguei esse rostinho aqui dessa paletinha de 120 cores. É a paletinha xinguilinha, tá, gente? Não tem marca, não tem nome, não tem nada. Só tem cor. Vou fazer o meu côncavo. Cuidado, migas. Que esse tal desse primer deixa a sombra bem pigmentada. Dá uma limpada nesse pincel, passa na roupa, escolhe de preferência uma calça preta pra ser gravável de maquiagem. Eu vou fazer maquiagem. Vou pegar uma toalhinha preta e faça isso. Tirar esse excesso aqui, né? Agora eu vou vir com esses dois pincels aqui também, dessa paletinha. Acho que eu vou passar primeiro aqui, ó, o Claudio da Caterine Rio, porque... Sei lá, né? Vai que essa cor não pega. Passar só assim, ó. Só aqui embaixo mesmo. Quanto é que eu não faço maquiagem colorida, gente? Só vocês mesmos pra fazer. Eu fazer... Essa faseção de maquiagem colorida. E acredita, gente, que eu amava maquiagem colorida antigamente? Eu só usava maquiagem colorida pra gravar vídeo. Vocês podem ver meus vídeos de antes. É só que eu faço maquiagem, tipo, pá! Cheguei, entendeu? Jesus amado. Vou botar com o roxinho e esfumar isso aí. Isso aqui é pra tombar. Tombem! Tombem não sei o quê. Quero todo mundo dando like aí nesse momento, tá? Porque eu tô usando uma maquiagem colorida pra vocês. Vou pegar esse branquinho aqui, esses dois. A mesma paletinha. A gente começa a fazer a maquiagem, né? Quando chega nesse momento em que você fala, caraca, não vai dar certo. Eu tô toda cagada. Já vou desistir de sair aqui agora. Já pensa bem assim, né? Não fica assim não, gata. Pode ser que vai dar certo. Agora eu vou vir com o meu Reflect Gold da MAC. Gente, ó, a maquiagem da MAC é cara, mas esses pigmentos em tração é baratinho. Eu lembro na época que eu comprei na lojinha da Flávia Alonso. E era tipo R$20, R$25 um negocinho desse. É o preço de pigmento normal mesmo, então quem quiser pode comprar porque é baratinho, tá? Já tô toda empaiada mostrando os treinos com vocês, né? Vocês estão vendo aí. Mostra um negócio que eu não vou usar lá antes. A sombra que eu usei aqui é a mesma que eu usei aqui no cantinho interno do olho, tá, gente? A coisa que eu mais amo pra segurar pigmento é o Fix Plus da MAC. Espera secar. Não prega de uma vez o pigmento agora não. Dá uma secadinha e a gente vai aplicando o Bester Pigmento. Bester não, Better. Gente, eu não tô muito bem hoje não. Olha só esse brilho, gente. Quem não tá entendendo? Vocês não tão se entendendo. Então quem for comprar esses pigmentos da MAC não compensa comprar aquele da loja que é carésimo. Comprensa. Comprensa comprar esses que vêm fracionados. Que eles vêm um tanto suficiente que vai durar bastante. É bem mais barato, né, gente? Agora eu vou vir com a minha canetinha delineadora da Ruby Rose. E os outros que estão delineados aqui, né? Eu vou ficar caladinha agora porque eu não consigo calar e fazer o delineado. Agora a gente puxa esse rabinho. Agora eu vou fazer isso aqui, né? Agora é isso. Se tiver torto, torto vai ficar. Porque eu não vou revazer essa maquiagem, não. Gente, se tiver ficado torto, delineado, não tem problema não. Vamos colocar os cílios pochis que tampa tudo. Beleza, gata? Essa é a dica. A colinha de cílios que eu vou usar hoje é essa aqui da Macrylan. E eu vou pegar cílios xingling. Não tem marca, não tem nada, gente. É xingling. Bom que eu escolhi o dia que eu tô com a pele mais cracuda de estinha. E a olheira maior do Brasil, que eu acordei bem cedo hoje. Então, de ter escolhido outro dia que a gente acorda com a pele maravilhosa pra fazer esse vídeo, né? Mas não, gente. Isso aqui é um desafio. Então vamos fazer. Agora vamos pro que que vocês vieram buscar, né, gente? Que é uma pele sem base. Eu vou usar aqui pra limpar essa pele a água micelar da Zanf. Colocar aqui no meu lincinho e limpar. Vou pegar aqui, ó. E limpar aqui também, pra ficar o rosinho. Bem pertinho do olho, ó. Limpa tudo, querida. Limpa mesmo. Ih, meu pé tá todo pintado. Vocês não tem noção. Bom, pra pelo menos disfarçar os poros, já que não vai ter disfarce de cor. Eu vou usar também esse Blur Effect aqui, da Zanf. Vou pintar aqui nessa área que eu tenho bastante poros derrotados. Eita que massa. Gente, sabe como é que eu vou tampar essas espinhas sem base? Pra preparar essa pele sem a base, eu vou usar esses dois corretivos aqui, da Ruby Rose. Pegar com a esponjinha mesmo. E vou ver se eu consigo disfarçar pelo menos a olheira, né? Pronto. Já deu um trato. Aqui na espinha eu não sei, gente, o que que eu vou fazer. Vou aplicar bem de maquinha aqui o corretivo, pra não ficar estranho. Vou pegar só o da cor da minha pele mesmo, só pra ver se dá uma tampadinha. Aqui no meio da testa eu tô com a espinha. Vou iluminadinho aqui com o corretivo. E aqui também. É passar corretivo na cara inteira, no lugar da base, né Nicole? Agora a gente vai vir aqui com o pózinho da Ruby Rose. Vou ver aqui com a esponjinha que fica mais... Mais melhor. Ó, essas esponjinhas assim, ó. Vou aplicar com ela que ela dá um efeito bem mais pesadinho, né? Então, vou aplicar com ela. Ó, ela dá um efeito bem pesadinho. Então, é excelente. Mesmo que o pó seja mais fraquinho, quando a gente aplica com... O pincel é uma coisa. Quando a gente aplica com a esponja, assim, essas fofinhas assim, é outra coisa, gente. Quem tem a pele oleosa e gosta de usar a pele bonita de dia, mas não gosta de usar base, tá aí a dica, ó. Ai, gente, até aqui não ficou ruim, não. Gostei. Vou pegar esse lápisinho aqui da expressão facial, que ele é bem brancão mesmo. Brancão não, ele é rosinha, mas ele fica bem... Gruda mesmo a cor. Aqui embaixo eu não vou passar rosa, não. Vou pegar esse aqui, que eu usei na sobrancelha, e vou aplicar aqui, ó. Bem rente aos cílios. Quem fala que essa cara tá sem reboco? Só vocês aí que tão assistindo, né? Vou usar nosso bolachudo aqui da Louis Danse, que eu amo esse contorninho. Gostei bastante do contorno e do blush. Aqui do iluminador dele eu não gostei. Blush. Ficou bem marcado. Desculpa, eu sei demais. Vou passar aqui o pauzinho de novo. Vou dar uma... Chucu-chá-chá. Agora a gente vai vir com o nosso iluminador. Vou testar ele hoje pela primeira vez. Bell Angel. Mostrei aí pra vocês no meu story, que ele parece ser bem tchan, né? Vamos lá. Aqui aplicando com o dedo ele sai bem. É, gente, ele é bem tchan mesmo. Olha isso. Vou aplicar aqui. Dá um... Ah, e vou passar na sobrancelha também, que eu falei pra vocês que eu ia passar, né? Aqui também. E... Contornindo a boca. E pra gente finalizar batom em máscara, gente, eu ainda acho que minha olheira não tá tão coberta assim. Ai! Cai em tudo aqui. Vou usar essa máscara aqui hoje da Quentis Berenice. Ela é a... Ousada. Curva e levanta. Tava demorando acontecer isso. Tava demorando. E eu vou finalizar essa make com o batom da Jasmine. Pausa pra feminices. Já que ela tá tão tchan no olho, né? Vamos fazer uma coisa mais nude na boca. Gente, consegui fazer uma maquiagem completa sem base, hein? Amor, já achei que eu não fosse conseguir. Olha que eu tava passando esse rosa aqui no meu olho, que eu falei assim... Esse trem vai dar certo, não, gente. E até que deu. Gente, eu tô sem acreditar nessa maquiagem sem base. Tem base num trem desse? Gente, vocês gostaram? O que vocês acharam desse vídeo? Clica bastante aí no joinha se você ainda não clicou. Clica por favor, tá? Se você ainda não assistiu o vídeo testando bases aqui, vai estar pra vocês. Testando a base da Ruby Rose e da Venas. E explicando sobre produtos que tem nas bases que podem causar espinhas no seu rosto. Se você não sabe o que é isso, quer saber o que tem nesse vídeo, clica aí. Não deixe de conferir, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo.